olá tudo bem com vocês hoje eu vim mostrar pra vocês um excelente programa para você gravar sua tela com áudio isso e se você não é inscrito no meu canal já se inscreve aí deixa aquele like e aquele comentário eu sei que vai ser muito útil pra você vamos que vamos de vídeo vamos então aqui mostrar pra vocês apresentar o nosso programa o nome dele é o screencast é isso vamos direto do site tudo bem você vai ser direcionado a este site a qual eu vou deixar na descrição pra você é fazer aí o download desse programa então você vai vir aqui no google vai colocar o screencast e vai então é ser direcionado a página de download eu vou te mostrar o atalho a qual você vai seguir tudo bem vamos lá então você vai ver aqui já estamos aqui no link o site você vai apenas escrever isso e vai ser direcionado aqui pronto esse caminho você vai percorrer porque o produto é esse produto você vem em produto clica em screen record você vai descer lá embaixo para a opção de download isso lá embaixo dessa sua barrinha você vai ser direcionado a barrinha ou seja ao download desse programa pronto 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 bom para mim ele não mostrou mas não tem problema você vem aqui não tem outra opção que é produto screen record clique aqui e vamos novamente descer a nossa barrinha para encontrar a opção de download lá embaixo opa pronto encontrei aqui tal instalação do seu problema aqui clicando aqui você vai ser direcionado para a página de download então você poderá baixar direto para o seu computador baixe normalmente eu já baixei o meu não não preciso baixar novamente a instalação é bem simples é você vai dar next e mais next colocando ali para mostrar a área de trabalho então você usará ele normalmente eu não preciso baixar então você vai ver esse programa lindo programa desta forma aqui ó esse é o meu programa a qual você vai usar normalmente tudo bem clicando aí você vai ser direcionado lembrando você que ele com 15 minutos de duração você faz o seu vídeo e sem nenhum problema ainda edita algumas partes é na opção musical você coloca a música de fundo três opções de música bem rápido e prático se você gostou deixa aquele like e se inscreva no nosso canal tem muita coisa boa pra gente aí um grande abraço valeu e aí